Por que que não entra as redes aí? Agora entrou, tá difícil, hein? Ah, isso aqui, ó, é um Wi-Fi, né? Ah, tudo bem, Wi-Fi é a b**** do c******, não sei o que é Wi-Fi, não sei o que é p**** nenhuma, não sei nada disso. Fala, galera, quarta-feira, dia de falar de tudo menos bola. Rapaz, eu não aguento mais essa vida, o dia inteiro grudado na cara das pessoas, aguentando aquele bafo. Quer trocar? Sensacional. Bom, preparado pra falar das notícias da semana aí? Ah, vambora que eu tô preparadaço, você deve estar mais preparado do que eu, porque estava em Ilhabela, fumou maconha? Não, dessa vez não, porque eu tô com as crianças, né? Tem que dar uma segurada, né? Você ficou numa cachoeira bonita lá, né? Você viu? Gostou? Ah, essa é a cachoeira aqui que tá aqui atrás, né? Pô, sensacional. Roda a vinheta aí, Bosco. Roda a p**** aí. Correio Popular de Campinas. Opa! Mas, na verdade... Saí muito no Correio Popular de Campinas, mas ele não existe mais no jornal, acho que é só... É só digital. Mas é uma coisa que sai em todos os lugares. Televisão completa 70 anos no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco desses seus 20 anos de televisão. Eu sempre tive vergonha e tenho vergonha de aparecer na televisão, eu não gosto de me ver. Mas na hora lá é natural, sempre se elevou com naturalidade. É, sempre. E pra entrar na televisão? Aí, pra entrar na televisão, você tem que quebrar ela, aí você entra dentro dela, né? Porque você... Não seja Saraiva, por favor. Então faça a pergunta certa. Como que foi a tua primeira experiência? Como, enfim... Em aparecer como... Como um profissional de televisão? Ah, a verdade é que eu caguei na calça. E a verdade é que eu tenho muito dor de barriga, assim. Quando eu fico nervoso, eu tenho... Eu cago igual pato, cara. Diarreia? Não é nem diarreia, é... Eu fico mal mesmo, vamos falar a verdade. E quando eu fico muito nervoso, eu perco a voz. O primeiro jogo que eu fiz foi com o Silvio Luiz, até tá no livro dele. Pô, fazer o jogo com o Silvio Luiz era uma coisa, assim, que eu nunca pensei na vida, né? Porque o Silvio Luiz foi um... Foi... E é. É, e vai ser o resto da vida. Um dos maiores narradores de todos os tempos. Diário do Litoral, dando sequência. Daphne Ananzinha lança livro e relembra sexo com famosos. Dá pra você comprar esse livro pra mim? Comprou. Eu queria ler. É, porque diz que ela tinha... Ela trabalha mais com fetiches, né? Dessas coisas. Você nunca teve fetiche com Ananzinha, assim. Você quer que eu fale pra você, Gerson? Não. Então não vai tirar isso aí. Não vai tirar. Tava passeando aqui no corredor, na época do pano, tava eu e ele. Aí você falou daquela Ananzinha bonita pra caramba. Eu falei, deixa eu te falar, ela é casada com o rapaz. Respeito. Não, mas eu falei só que ela era legal, que eu ia. Eu lembro disso aí. Ué? Eu lembro. Bonita, não? Pô, tá louco. Porque a gente foi solteiro um dia. Imagina o Bruno pegar um anão, que o anão tem uma... Desse tamanho. Verdade. Ainda bem que eu cheguei primeiro. É. Vamos lá. Essa parte pode tirar. Não vai tirar, não. Se tirar, não faço massa... Rede TV. Pinguins encontrados mortos no litoral de São Paulo ingeriram isopor, plástico e outros itens. Eu fui na represa Guarapiranga. Cara, você precisa ver as pessoas, é, plástico, é, pet. É. Tem uma parte que é muito limpa, tem uma parte que é muito suja. Muito suja. Pô, desculpa, gente, de falar isso, mas você vai fora do país, as pessoas não fazem isso, cara. Sabe por quê? Não é porque elas são mais educadas do que a gente, não. Se ela fizer isso... Tem até multa, né? Ela multa, ela sai, ela nunca mais entra na praia. É verdade. Pô, quando você faz, quando você joga uma garrafa pet, quando você joga uma lata de cerveja, ela fica 300 anos, cara. Pra se decompor, é verdade. Pra se decompor, cara. Então, aí um pinguim é morto, ele vai lá, ele não sabe o que que é aquilo ali. Sabe o que acontece? O ser humano é muito filho da... Globo.com. Novela Pantanal vai ganhar remake em 2021. Fala, o que que é remake? É... Refilmagem, né? É legal você falar isso, porque muita gente não sabe o que é remake. Então, o que que você acha da novela Pantanal? Você lembra da Juma, né? Cristiano Oliveira, gostava do Véi do Rio. Véi do Rio. Que é um dos grandes atores brasileiros. Mas você acha legal voltar? E a... A verdade, quando eu vejo esses remakes, quando eu vejo... A verdade, eu vejo as novelas de volta, quando eles fazem com outros atores, é uma merda. É... O seu ponto de vista é meu, gente. Sim, sim. Quando você faz um Pantanal, Rock Santeiro, sabe? Quando você faz com o ator... Quando você faz a... Ah, do Chico Anísio. A escola... Sim, a escolinha do professor Raimundo. Desculpa, com todo respeito a todos os outros atores, atrizes. Desculpa, mas não é igual, cara. Como hoje em dia, os jogadores de hoje em dia não se comparam com os do passado. Nem os treinadores, né? Nem os preparadores físicos. Nem os preparadores físicos. A única coisa que melhorou, me parece, foi as varinhas chuteiras, né? Ah, essas aí... Isso é bom, né? Coisa fenômeno, cara. Merda, pelo amor. Se fosse na sua época, hein? Que pariu, eu bati umas... Pessoal, fazendo o saquinho, a bolinha. Nossa senhora. Uou, mundo! Inglaterra vai multar em até 70 mil reais quem testar positivo para a Covid e não se isolar. Tá certinho, cara. Sabe por quê? É, vamos lá. Eu já fiz vários exames, né? Daquilo que o meu médico manda eu fazer. Sim, até... Então, vamos lá. Se eu tiver com dor de garganta, com dor de cabeça, com febre alta, papapá, 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 e eu omitir e eu venho trabalhar, pô, eu vou contaminar as outras pessoas que trabalham? Tem que ter mesmo, tá certinho. 70 mil libras é muito pouco. Aqui teve isso. Teve alguma multa aqui? Teve a governação. Teve estabelecimento. Pessoa física, eu não vi ninguém. Ninguém. Um desembargador fez o que você viu que ele fez. Portal Terra. Homem é pago para revelar segredo dos mortos durante seus funerais. É o seguinte, eu já tenho tudo escrito. As coisas que vão acontecer no meu dia a dia, com meus filhos, as coisas boas, as coisas ruins. Quando eu morrer, alguém vai revelar tudo. Tudo será revelado. Quem é legal, quem é mentiroso, quem é falso, quem quis me prejudicar, quem vocês pensam que é legal. Eu tô cansado de processo, apesar que eu não tenho medo de processo, mas eu vou contar tudo, vou deixar tudo escritinho. A hora que eu tiver morto, velho, vai torar, então fica esperto. Não, mas vai ter aquela festa, né? Eu não sei, acho que eu vou morrer. Não, no meu, no meu, no meu, no meu, no meu coisa, você faz favor. Churrasco. O que, velho? No caixão, abraça. Mas você quer estar presente, assim, no caixão? Não, eu vou estar lá, eu quero estar no caixão, não. Ah, então fechou. Pô, mano, entregaça, ver geral. G1.com, faturamento de cozinheira sobe 30% durante a pandemia com venda de marmitas congeladas. Na verdade, eu acho que não são só as marmitas. Eu acho que todo o segmento que é de comida, de farmácia, de remédios, de entrega, cresceu muito. Mas também a gente tem que entender que tem que ter a valorização também do motoboy, porque ele ganha R$2,00, R$3,00 por entrega. Isso é um absurdo, cara. Eu acho que a classe dos motoboys agora deveriam ser bem vista. Ah, e aí eles têm que correr, sofrem acidente por causa disso. Vamos lá, aí ele corre, ele cai. É terceirizado. Não tem um plano de saúde. Nem a moto ele pagou, não tem plano de saúde. E os aplicativos ficam ricos, hein? Isso. E os negócios que entregam a comida ficam ricos, bilionários, filiardários. Tanto é que venderam para um monte de empresas grandes, bilhões e bilhões. Aí o motoboy que vai lá e entrega a comida para você, arrisca a vida e aí ganha uma miséria. Isto é, gente. O Whindersson Nunes posa seminu e incentiva. Pratiquem o nudismo. Esse cara aí é aquele cara lá do youtuber lá, né? Que era casado com a moça que tá dando um rolo desgraçado aí. Então, eu sou igual o Danilo Gentili. Ele falou uma coisa do Twitter. Pô, esses caras, eles gostam de falar que casou nas vezes as gregas. Gostam de falar que tem um jatinho. Gostam de falar que tem três Ferrari. Gostam de falar que saíram, não sei o quê. Eles gostam de fazer tudo isso. Aí, olha cá, entra. Não gosta mais de falar nada. Não gosta de falar mais nada. Aí, se vitimiza. Ô, Fuxico, conhece a Marília Mendonça? Sei. A maior cantora brasileira é a Marília Mendonça. Ela foi criticada e dispara. Minha meta é ser a coroa gostosa. Deixa eu falar, todas as pessoas que criticaram a Marília Mendonça porque ela fez no rosto, a plástica, eles que vão tudo tomar no c... Vocês têm tudo cara de c... Parabéns a você, Marília Mendonça. E inveja, né? Além de você ter uma voz linda, maravilhosa, você é uma mãe incrível, ser incrivelmente maravilhosa, fazer shows maravilhosos. Esses que estão te criticando é que a cara deles é tudo de c... Verdade. E pra fechar, o Observatório da TV Fazenda 12, Jojo Toddynho aconselha Mariano sobre dor nos olhos. Sabe o que é bom? Leite de ch... Eu acho que... Imagina você ficar 24 horas preso dentro de um lugar, cara. Você vai falar umas merda pra caramba. A gente fala, cara. Pô, sabe? Eu acho que ela falou do jeito dela. Eu acho que ela é uma mulher assim, maravilhosa. Gostaria que ela ganhasse. Eu não acompanho, mas gostaria que ela ganhasse a Fazenda, cara. Gostaria que ela ganhasse. Eu acho que ela é demais, a Jojo Toddynho. Jojo Toddynho é figurasse. Eu acho que ela é demais. Eu acho que ela é ela, entendeu? Eu acho que ela é uma das únicas pessoas que é ela em todos os sentidos, entendeu? Então pede pra galera se inscrever aí no seu canal. Ah, eu vou pedir. Não, por favor. Se inscreve lá. Não. Youtube.com. Não. Não se inscreve. Não se inscreve. Barra. Crack Neto 10 está aqui embaixo. Que é curiente, gente, ó. É curiente. Deixa eu falar ou não? Fala aí. Eu já entendi. Então manda bala. Entendeu o que ela quis dizer pro rapaz? Pô, às vezes se eu usar colírio, eu uso a minha... Será? É, pode ser. Mas acho que o Mariano não vai. Ele tá solteiro. Eu não sei. Você sabe? Você é o Léo Dias agora? É, eu tô mais ou menos assim.